Música É isso ai gente Ajeitando um café aqui Tomando um café Mas é mais chefe até aqui Daqui a pouco Nós ir pro Pro beiro do rio E hoje Nós estamos ajeitando uma massa Ele já está até lá na bolsa Lá no rio nós vamos mostrar Ajeitando uma massa Ajeitando uma massa A gente Para levar para o rio Para nós ver se pegar uma curimba Que ontem ela acabou escapando de nós Eu ponho a três onzol E um com minhoca Que é a topiau E dois onzol Na mesma linha Dois com massa de frio A massa já está no jeito Acompanha e rala um bom dia ai amor Pessoal Bom dia Bom dia Acompanha nós ai Deus no comando Estamos juntos E aí gente O solzinho está Nascendo Após horas Seis Seis horas agora Da manhã Estamos indo lá Acompanha ai Bom dia Boa tarde Boa noite Para quem for assistir a noite Agradecer a Deus Por a vida Por tudo de bom Por mais um vídeo Que Deus esteja presente Na vida de cada um De vocês também Dá uma força Para nós ir Compartilhando Se inscrevendo Assistindo o vídeo Até o fim Estou aqui Mais um filho Gustavo Por apelido Xepetel Nós viemos cedo Hoje Aqui está o anzol Um Dois Três Anzolzinhos Nós vamos apanhar Nesse último aqui Vamos pôr minhoca Nesses outros dois Aqui É massa de trigo Vamos ver se pega Uma curinda Né Xepetel Que da outra vez Nós perdeu Os capô Isso aqui Conforme Quando você fisgar Que ela mexer Na ponta da vara Você fisga De uma vez Para a riba Assim Um desses daqui Vai enroscar nela Acompanha E Deus no comando Estamos juntos Bora lá Pescar Né Xepetel É Ó Está puxando Uma lábora Aqui ó Pegada já Gente Ó A do Xepetel Está ali armada Acompanha Aí Está levando De bota Ó De novo Por isso que eu não gosto De pescar muito Com a riba Por causa disso aí Ó A gente perde Muita fisgada Ó A massa Aqui ó Ela fica mamando Devagarzinho Devagarzinho Até que A massa de trigo Ó Massa bem firme E ela fica aqui Beirando essa grama Aqui ó Lambendo o lodo De perto da ceva Ali também Acho que ela Fica lambendo Coisa da ceva Ali O cano Tem a ceva ali Perto Ó Com a massa bem firme Assim ó Para não estar saindo O anzol Ó Três anzol Um Dois Três E não deixa ele Com a ponta de fora Isola tudo Até em cima Que é onde Dá o não Na linha Ó Faz ele bem Compridinho Assim ó Eu já peguei Já Mas faz muito Tempo Que eu Pesquei Coringa Mas já pegou E assim Tem o canal Nós pegou Né Chapetel É Lá no fundo Do lote Eu ponho Assim ó Beirando as gramas Aqui ó Que as ficam Aqui ó Vamos lá De novo Deixa a armada Aqui ó Você pode segurar Na mão também Hora que a ponta Mexer lá Que coisa lá Filma lá Na ponta Hora que a ponta Fazer isso aqui Aí tem que fisgar A sua lá Chapetel Escapou Acompanha aí Gente Tá puxando Chapetel Tá A hora que tremer A ponta Você sentiu Aí você fiz Liga forte Para a lenisca Aí gente Fica aqui Nessa grama Aqui ó Ó Ali embaixo Tem a entrada Da lago Que vai para a lagoa Com a água Que tem ali Mas só que é muito rasinho Acompanha aí Olha Já faz uma hora Que nós tá aqui Deu Quatro puxadas Só Então aí Na tentativa E os piaus Já vai poder Uma puxada De piaus Também Depois Nós vamos correr Atrás das traíras Né Chapetel Acompanha aí Segura aí Chapetel Segura aí Segura Segura Ó a vara Segura Segura Que eu vou aí Segura Espera aí Senão vai quebrar a linha Olha Que força Olha Rapaz Entrou debaixo da grama Gente Ah não Logo cedo Tem que entrar dentro da água É Vamos ver se sai Se sair Dá Olha Rapaz Ó a força Chapetel Espera aí Vamos entrar lá dentro Segura aí Segura aí Que eu vou entrar lá Vou entrar lá dentro Lá gente Que aí foi pra debaixo da grama Vamos ver Que caralho A fria Esse é o vinho rocha Que ela Não sei se é pra rir Não é piau Mas nem viu ainda Não Não Que tá perdido Que é fundo Deixa eu te ver Hum Enrolou tudo na grama Peraí Desliga o praxe Peraí Aí Ele ligou 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 É mais perto É de baixo aqui Tá pega É corimba É corimba É corimba É corimba Rapaz É gai Enrolou tudo de baixo Pai Eu tô com medo de puxar a linha E quebrar o chaparro Tem água gelada Tá aqui Tá aqui debaixo Vamos ver se eu pego Tá legal Filma mais perto Aqui Olha Opa Aqui Achei Achei Aqui ó Opa Que atolador Aqui rapaz Tamanho Tamanho da bruta Desenrolar Aqui a linha 15 quilos Ela morre Não morre Não Olha Aqui ó Vira a boca dela Ela pulou Não tem dentinho Tem não Tem não Tem não Não morre não Vamos medir ela Vamos Aí gente A bruta O cepetel É bruta Hein Aí ó Vem não Dele ainda Pegou um anzol Na boca Gente E o outro em cima Do lombo Mas só que ela ficou mais Tem umas duas horas aqui Tentando Tentando Até que deu certo Aí a bruta Curimbona Sarada Hein Aí E hoje gente Acabamos esquecendo De trazer a trena Mas foi organizar as coisas lá Mas ó Essa curimba aqui A medida dela É trinta e oito Ela dá uns cinquenta Essa curimba aqui Acompanha aí Deus no comando Estamos juntos Vamos lá Para a trena do Pescador Traíral Um palmo Dois palmo e pouco ó Aí depois Eu vou medir na trena Para ver quantos centímetros Que dá Dois palmos e pouco Dois palmos e Dois dedos Ó O cepetel já está querendo Pegar o outro ali ó É É Mas está puxando Está delicando Rapaz Deixa eu pegar uma também Não Agora vê aqui ó O cepetel Ela não vai encostar tão já Nem os piau Porque eu entrei dentro da água Mas vamos Vamos tentar em outro poço aí agora Gente Estão indo para outro poço aí ó Aqui ó Estão chegando em outro lugar aqui Vamos ver se nós pegamos outro aqui Só que o curimba é bom pescar bem de manhã cedinho Nós chegou aqui ó Olha aí Está o sereno ainda aí ó Ó Olha o sereno aí ainda ó Nós chegou aqui era seis e quinze Agora são nove horas Se vim mais tarde agora Desse horário já não é muito bom para pegar não Porque é um peixe muito veaco Olha aí ó Sereno aí ó Vamos ver se nós pegamos outro aqui ó Tá o cepetel Gente Vamos lá de novo ó Dois anzol em cima Com massa de trigo O último com a minhoca Porque se tiver um piau O piau pega na minhoca E pega na massa de trigo também Vamos lá Que tá o cepetel Já tá puxando aí o cepetel Já comeu Já comeu Já Ah rapaz A lobozeira limpou o anzol então hein É Tá de traíra gente Olha lá ó Vou pegar ela Já vou ajudar você a ajeitar outra isca aí Põe a outra isca E o piau é bom ficar bem abaixadinho assim ó Na beira do rio para ele não ver a gente O curimba gosta de ficar na beira dessas gramas assim ó lambendo assim E nós tem a ceva ali de mandioca, milho, quileira Elas ficam tudo aqui em roda aqui A ceva boa também é rama de batata e rama de De abroba E rama de melancia Uma ceva muito boa para curimba Acompanha aí Opa Já cepetel Aí ó Aí uma isca aí Agora vamos pegar a bocuda Já é o segundo do dia cepetel E eu nada Rapaz deixa um pouco de peixe para mim Não Acompanha aí gente O cepetel está educando hoje os brutos Quantos quilos o lambari Dois quilos A curimba deu quantos? Quinze Quinze quilos a curimba Um quilo e meio Dois quilos por aí dá Esse aí não dá não? Dá não Quantos quilos? Dois quilos Acompanha aí gente Vamos pegar mais Acompanha aí Vamos ver se eu pego um piau aqui Puxou Só leva para debaixo do enrosso Que tem muita grama É difícil tirar um peixe aqui Ele dá aquela puxada assim Já vai para debaixo da grama Enrola tudo O cepetel está ali ó Já perdeu uma lápida Já perdeu uma lápida Uma traída ali E aí gente Apuxou um bruto aqui ó Quase que me tomou a vara da mão Aí Foi para debaixo da grama E acabou abrindo o anzol E aí gente Mudamos de ponto de novo aqui ó Outro ponto bom aqui ó Estão aqui mas o cepetel Já pegou outro lambari aqui gente Hoje a pesca está mais para o lado do cepetel Do que para mim hein Rapaz Aqui no rio Dekuai Acompanha aí Acompanha aí gente Vamos correr atrás das traíras agora Vamos ver se pega Vamos ver se eu pego uma traíra para mim Empatar com o cepetel Que tem um ponto aqui ó No mesmo lugar que Se nós pegamos a traíra da outra vez Pegamos duas grandonas aqui ó Ó Tem uma lagoinha aqui ó Lagoa pequena Deságua no rio Isso aí gente Vamos Na tentativa aqui ó Olha que pé de empê bonito lá ó Florido Empê amarelo Aqui meu cepetel aqui Aqui meu cepetel aqui Vamos ver se está uma bruta para nós aqui Olha Olha Aí gente Agora é assim hein cepetel Agora Agora empatei com você né Não vale É pequena Não vale Não é pequena Ih pronto É minha A sua que vale É Mas acho que essa é maior do que a curimba rapaz É A dor está doida Olha gente Cuidado que ela é maior cepetel Olha gente que bonita Quantos quilos Quantos quilos Chepetel Sente o peso Cinco quilos Viu a batitena Cinco quilos A curimba deu quanto? Quinze Quinze quilos Aí gente ó Bonita hein Tirar ela aqui para soltar Vamos pegar mais Aí gente Chepetel Já educou outra Colocar e puxar Olha ó Rapaz do céu Que bruta Chapetel Olha Pega Ah não Não tem boca não hein Não Quantos quilos essa aqui? Sete quilos Sete quilos Sete quilos Então ganhou da minha Ganhei Rapaz do céu Vamos pegar mais aí Aí gente Vamos ver se nós pegamos outra aqui Falei para o chapetel parar um pouco de pescar gente Para deixar eu pegar Ele não quer não Esse lugarzinho é bom né Chapetel Toda vez que nós vem aqui nós não perde a viagem né Olha aí gente Olha a lagoinha aqui ó A lagoa pequena ó Vai para dentro do Guapé aí Acompanha aí gente Já saiu outra hein Chapetel atirou a brusa Esqueceu até de tirar a brusa Vai ver cedo hoje Aí ó Entertido na pesca Até eu estava com a brusa ainda Atirei agora Entertido querendo pegar peixe E cozinhando com a brusa no lombo É Aí gente Agora vai ser difícil vir peixe hein Chapetel acabou de De escapar um Um tartaruga Cágodo Agora pode mudar de lugar Ó Tá pensando Tá Tá ó Olha lá Ele fica Ele demora em engolir Que fosse minhoca Eu já tinha engolido Ó ó ó ó ó ó ó Solto É isso aí gente Acompanha aí ó Nós vamos fritar os brutos aí Fritar a corimbona do Chapetel Vamos passar na banha né Chapetel É É É isso aí Acompanha nós aí É isso aí gente Acompanha aí ó Vou limpar a bruta aqui ó Pra não apanhar no óleo achei que tava vivo ainda, mas não tá não, não gosto de limpar peixe vivo não, acompanha aí acompanha aí gente, já tô ficando a bruta já aqui ó ficando com o facão aqui, o canivete não deu certo de cortar não só passar na água ali no rio e põe lá na banha né Chapetel, Chapetel o câmera aqui já já arrumou a lenha né Chapetel acompanha aí gente, aí gente, a bruta já tá limpa aqui ó ó vou jogar o tempero agora ó isso aqui é safrão batido no liquidificador, alho, cebola, a mulher faz tempero da hora, acompanha aí hoje nós esqueceu gente, trazer até a vazia de temperar o peixe esqueci da régua saímos de madrugada só mexer aqui e deixar uns 5 minutos, 10 minutos aí pro tempero pegar bem ó encher bem né já estamos ajeitando o fogo aqui acompanha aí ainda bem que tinha esse balde aqui né Chapetel que nós trouxe trato pros peixes acompanha aí o chapetel vai colocar o óleo ali começando o fogo agora tá meio lento pode pôr tudo Chapetel se olha meio escuro assim gente é porque nós já fritou o peixe nele tá aí nós reaproveita de novo depois de umas 3, 4 fritadas aí nós dispensamos né Chapetel é o fogo tá meio tá indo já tá esquentando vamos experimentar a banha que parece que agora tá boa ó oho ae Chapetel quem pegou mais peixões? eu salvei a pescaria pessoal salvou né nós empatou rapaz ué mas é empatou eu entrei dentro da água gelada pra tirar? não tem dessa não? ai ó então não teve boca não é Chapetel ae 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 o óleo foi meio pouco também ae a próxima vez nós trai mais né Chapetel ae ae tae ae ae Quase bom já, vai ficar meio assado né Cepetel, pouca gordura gente. Tá ficando top, bom demais, vai comer assado, frito, de qualquer jeito né Cepetel. Aí gente, tá pronto Bruto, só espremer o limão agora e comer né Cepetel. Aí ó, pode espremer. Aí ó, deixa eu ver se sai mais. Tá duro? O limão verde é um pouco duro. E o fogo quando subiu, subiu de uma vez. Aí ó. Acompanha aí. Vamos ver se o bicho ficou bom né Cepetel. É. Aí ó. Vamos comer devagarzinho que ela tem espinho. E cortar fino assim não dá muito espinho. Mas, é bom ter muito cuidado. Criança não é bom. Isso ficou bom demais óbvio. Eu achei que ela ia ficar amargo porque ela ameaçou, mas ficou, foi top. Olha bem por causa do espinho tá Cepetel. Ah, na cabeça não tem espinho não. Não tem espinho. Aí ó. Tchau. 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 O que uma nova nova época para Zeva. Tem que ir para Zeva aqui. Bem cedinho mesmo levantar. Lavar os olhos. Já partir para o rio não Mrppetta. Vocês querem compartilha apertou como energia. Okay고요. corimba ela vem na seva mas é cedo bem cedinho o piau ainda se pega durante o dia ainda mas corimba é difícil em sempre quando eu faço as pescaria de corimba é levantar de madrugada crariar o dia já tá na seva deus no comando pegou um onzol na boca e outro em cima do lombo daquele jeito que eu faço sempre tem dado certo daquele jeito lá que eu mostrei para vocês o onzol e até o próximo vídeo em nome de jesus tamo junto é isso aí gente apagar o fogo aqui ó para não correr risco de dar um vento aí jogar a fábrica aí faz um grande estrago na natureza aí gente não deixe fazer a medida aqui da corimba lá não esqueceu da régua um palmo tá aqui ó ó eu vinte e três um palmo dois palmo 45 e mais três dedos 45 deu 49 centímetros a corimba medida dela é 38 deu medida sossegada acompanha aí fico todo com deus até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí